parceiro, final de jogo Vasco da Gama 1 Nova Iguaçu também, um bigode por que você está desanimado, irmão? ó, foi assustador, cara assustador o Vasco tomou um massacre de bola do Nova Iguaçu, cara por sorte o Vasco não sai derrotado hoje derrotado de muito, tá? cara do céu tudo aberto maluco, que loucura que jogo ruim, jogo ruim irmão, jogo ruim pior jogo do Vasco no ano cara, pior jogo do Vasco no ano o Vasco foi muito mal, muito mal um esquema, esquema tático foi aquele de sempre, né? que tem sido o esquema tático preferido do Ramon Dias, 3-5-2 teve uma troca hoje, né? ele tirou o Adson até foi uma surpresa a gente tava vendo aquele negócio pré-jogo e tal pá, e aí quem vai pro jogo saiu a escalação do Vasco e aí com uma novidade, né? veio com o Cleiton recém-chegado Cleiton chegou treinou uma vez titular pegou a titularidade no lugar do Adson foi Léo Jardim João Vitor Medel e Léo Paulo Henrique Piton Zé Gabriel Galdames e Paier à frente Cleiton e Verrete dois centravantes, né? a gente veio com três zagueiros e dois centravantes até ali os 25 minutos do primeiro tempo, tá? quando tem a parada técnica cara tranquilo jogo aberto, né? igual pra igual o Vasco chegou chegou inclusive duas vezes com finalização do Cleiton o Cleiton é chuta-chuta Cleiton é chuta-chuta ele pega ele abre ele chuta ele pega ele abre ele chuta tá? senti que vai ajudar cara senti que é um centravante que vai ajudar a gente reclama, né? pô, quem é Cleiton? tava lá no Casa Pia senti que vai ajudar jogador raçudo corre muito e aquilo que eu falei é chuta-chuta chuta de tudo que é lugar pra dentro do dentro do gol adversário tava trocação, irmão trocação de cá Vasco tentando fazer o gol o Novo Iguaçu tentando fazer o gol e o Vasco, tá? com aquele problema que a gente tá falando há muito tempo marcação frouxa no meio de campo foi tema do pré-jogo de hoje tem sido tema de vários pós-jogos que o Bigode faz aqui com vocês tem sido tema o tempo todo na Amo Vasco TV Vasco hoje tem a marcação frouxa culpa do meio de campo e hoje irmão cara hoje tava desesperador toda hora o Novo Iguaçu pegava a bola meu irmão era toda hora pegava a bola chutava pro gol tava tudo aberto ninguém marca nessa cabeça diária pegava a bola pá pra dentro do gol bola na trave e o goleiro defendendo cara o Léo Jardim hoje maluco pra você ter uma ideia o Léo Jardim hoje foi o melhor jogador do Vasco mas disparado disparado o povo fez grandes defesas a partida inteira se o Vasco não foi goleado hoje agradeçam ao Léo Jardim tá pegou muito pegou muito no primeiro tempo e pegou muito no segundo tempo o Vasco tomou bolas na trave bolas na trave não foi só uma não eu contei três não sei nem se foi mal se foi mais se eu perdi a conta tá mas o Vasco tomou três bolas na trave e o goleiro Léo Jardim irmão pegou várias de longe e de perto inclusive do Carlinhos tá artilheiro do Novo Iguaçu bom jogador né entrou cara a cara com o Léo Jardim Léo Jardim fez grandes defesas Léo Jardim o melhor do Vasco disparado pra vocês terem uma ideia como foi o Vasco hoje contra o Novo Iguaçu mas mesmo com o meio de campo dando espaço até os 25 minutos do primeiro tempo foi trocação o Vasco tentava fazer gol o Novo Iguaçu tentava pá e aí parada técnica irmão quando voltou da parada técnica nossa senhora aí só deu Novo Iguaçu cara aí só deu Novo Iguaçu tava desesperador o meio de campo do Vasco não marcando ninguém tá e aí foi no intervalo pra intervalo 0x0 irmão foi lucro lucro foi vantagem pro Vasco era pro Vasco ter ido pro intervalo perdendo e aí a gente sabia que precisava mudar e aí o treinador mudou o treinador também vocês sabem hoje ele não foi bem não tá hoje o Ramon Dias não foi bem primeira partida do Ramon Dias que observei que ele não foi bem não deu certo tentou mudar esquema tentou mudar jogador substituiu fez isso fez aquilo mas não deu hoje não funcionou nada 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 funcionou hoje no intervalo ele manteve o esquema tático mas trocou três peças colocou o Pumita na lateral direita no lugar do Paulo Henrique colocou tirou os dois volantes que não estavam jogando nada tirou o Galdames e tirou o Zé Gabriel e aí colocou o Matheus Carvalho e o Esforza e é o seguinte cara entrou o Esforza e entrou o Matheus Carvalho e eu fui olhar a idade deles cara os dois o Esforza fez 22 anos agora no início do ano e o Matheus Carvalho vai fazer 22 semana que vem jogadores novos né e muita responsabilidade pros dois comandarem o meio de campo do Vasco o Paie não tava bem hoje o Paie não tava bem não tava funcionando nada o meio de campo tava morto cara a gente tava sem meio de campo o meio de campo morto porque o Zé Gabriel mal o Galdames mal horrorosos né nem mal horrorosos e o Paie mal o Vasco tava sem meio de campo eram três zagueiros dois laterais e dois centravantes o meio de campo não funcionava horroroso por isso que o Novo Iguaçu dominou a partida desde o primeiro tempo tá voltou ao segundo tempo teve as trocas entrou o Esforza entrou o Matheus Carvalho tirou o Zé Gabriel tirou o Galdames tirou o Paulo Henrique entrou o Pumita vai melhorar? melhorou não 3-5-2 continuou Vasco tomou gol até aí o treinador começou a mexer tirou o Zagueiro tirou o Léo foi pro 4-4-2 colocou o Adson melhorou um pouco né o Adson falei pra vocês falo pra vocês o Adson movimenta muito tá eu não tiraria o Adson do time deixaria ele no time pra ele ir ganhando ritmo Cleiton entrou bem entrou mas dois centravantes cara não precisa deixa o Cleiton pro segundo tempo pra entrar no lugar de um Verrete se o Verrete estiver cansado ou entrar num lugar de outro pra gente choverar na área e ir pro Abafa né o Adson entrou deu uma mobilidade maior depois ele acabou colocando também o David no lugar do do Cleiton o David não rendeu muito né fico até pensando né será que o David não vai render eu pensava pô ele poderia render entrando no segundo tempo e tal hoje não rendeu o fato é que ninguém rendeu né cara ninguém rendeu hoje não vou falar ninguém vou falar que o goleiro rendeu Léo Jardim foi o melhor do Vasco hoje pô rendeu demais tá e o Piton mais uma vez salvando o Vasco o Vasco tomou o gol Nova Iguaçu fez 1x0 Nova Iguaçu perdeu vários e 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 vários gols perdeu muito gol Nova Iguaçu perdeu muito gol porque o Vasco quando colocou o Adson e o David colocou o Adson de um lado o David do outro Verrete e Paier irmão foi loucura todo mundo no ataque todo mundo tentando gol e só os dois volantes pra marcar no meio de campo então o Vasco perdeu o meio de campo no primeiro tempo perdeu o meio de campo no segundo tempo o Ramon Dias não conseguiu povoar o nosso meio de campo não conseguiu contornar contornar o que já não tava dando certo tá deixou só dois caras no meio de campo e aí cara toda hora vinha Nova Iguaçu maluco pra cima da gente em Nova Iguaçu era pra ter goleado se pega um Flamengo com Pedro Cebolinha Arrascaeta Dela Cruz irmão aí é goleada porque o Vasco hoje tava todo aberto segundo tempo quando o Ramon Dias colocou o Vasco pra cima cara só tinha dois homens de meio de campo só Matheus Carvalho esforza porque isso irmão treinador não pode fazer isso não tava doido tava doido só dava Nova Iguaçu faz isso num clássico contra o Flamengo toma goleada cara toma goleada tá foi muito mal o Vasco mesmo muito mal inclusive o Paier tá não tava bem mas ele mesmo quando não tá bem quando a bola bate nele ele faz uma jogada ou outra né enfim cara olha foi bom que Pitão de novo né Pitão de novo salvou a vida do Vascaíno empatou tem que falar aqui o goleiro e o Pitão só salva os dois hoje tá só salva o goleiro só salva o Pitão que conseguiu um empate tá agora o Vasco vai pra segundo jogo de semifinal tem que vencer se empatar Nova Iguaçu tá na final tá tem que vencer pra jogar a final agora irmão se jogar a final sem marcação no meio de campo marcação frouxa tentar mudar jogo com só dois homens no meio de campo foi o caso do segundo tempo com o Esfosa e o Matheus toma a goleada hein se jogar igual jogou hoje com o Nova Iguaçu uma final de campeonato carioca toma a goleada tem que abrir o olho hein tem que abrir o olho o olho hoje o Vasco foi muito mal foi horroroso horroroso tá horrível mesmo horrível tá tem trabalho aí pro Ramon Dias tá que repito hoje também não foi bem tá tentou mudar as peças né colocou ali dois volantes novos porque os outros dois não estavam dando certo mas o esquema já não estava dando certo e aí mudou cara mudou porra tomou contra-ataque o tempo todo foi loucura tá foi loucura tá ah porque era o novo Iguaçu se fizer isso em clássico especialmente contra um Flamengo que tem um time muito bom tecnicamente falando cara toma goleada tem que tomar cuidado tá mas enfim empatou graças ao graças ao Léo Jardim e ao Piton tá empatou o jogo vai agora pro segundo jogo tendo que vencer a vitória simples pra ir pra final parceiro queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários se as suas impressões do jogo foram as mesmas do bigode deixa seu comentário e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode eu tô indo nessa tá valeu saudação de vascaínas